Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, vamos lá, vamos tentar entender a raiz do problema? Porque não é possível, não é possível. Contra o Ipiranga doeu, contra o Flamengo doeu muito, contra o Botafogo foi uma dor absurda. Porque não dá pra você ser um time competitivo por 45, 50 minutos do segundo tempo e a partir daí sair entregando o resultado. Se o Atlético não entrega contra o Ipiranga, Flamengo e Botafogo, o Atlético precisava de 1x0 pra passar na Copa do Brasil e o Atlético seria líder do Campeonato Brasileiro. Então tá tendo um poder destrutivo muito grande na nossa temporada essa mania, esse defeito que é tomar gol no final de todo o jogo. Virou um problema, porque, cara, uma vez, acontece, se transformando num padrão, não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, no final das contas, eu fico tentando entender. Cara, por que, né? O porquê? O que justifica? Cada um vai ter sua resposta. Alguns vão chamar o time de pipoqueiro. Eu até usei o termo pipoqueiro no título da live, mas, enfim, nem é por aí que eu acredito que seja. Alguns vão falar que o time mentalmente é fraco, outros vão falar... Enfim, cada um vai ter sua teoria. Eu vou tentar apresentar a minha teoria pra vocês. E eu acho que tem a ver com desgaste, cara. Eu tentei pensar em todas as possibilidades possíveis, mas eu acho que tem a ver com desgaste. O desgaste físico influencia no físico, no mental, em absolutamente tudo. Porque o Atlético, ele é o time que ele precisa se doar muito pra competir. Eu acho que ninguém tem muita dúvida o quanto o Atlético precisa se doar, o quanto o Atlético precisa ser um time que, cara, corre uma maratona pra tentar bater de frente contra qualquer um. A maneira do Atlético jogar futebol é essa. A maneira do Atlético se impor contra qualquer adversário é basicamente essa. tentar jogar até o seu limite, tentar correr até o seu limite, tentar se dedicar até o seu limite pra tentar vencer as partidas. Em alguns momentos dá certo. O Atlético tem grandes vitórias na temporada. Mas isso é assim com o Cuca desde o Campeonato Paranaense. Quem não lembra da vitória contra o Maringá no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense? Então, a partir do momento que você desgasta seus jogadores, a partir do momento que você faz seus jogadores correrem, cara, assim, muito mais do que o adversário, você também vai desgastando o seu time pra chegar nesse momento mais decisivo. Você também vai fazendo o seu time ficar mais vulnerável pra quando esse momento decisivo chegar. E a partir do momento que os caras ficam com a perna pesada, que o outro time tá melhor fisicamente, aí você vai pro momento final do jogo. Tem uma bola parada. A bola parada é o momento que, cara, querendo ou não, você tem ali uma pausa. A pausa, cara, eu acho que desconcentra completamente porque esses caras já estão extenuados. Eles já estão cansados ao máximo. Sabe? É a única explicação que eu consigo ver. Porque em dois jogos seguidos, você ceder dois gols nos últimos minutos, levando em consideração a quantidade de cortes de cabeça que o Atlético fez tanto contra o Botafogo, tanto contra o Flamengo, cara, pra mim, assusta. Porque não é um Atlético que não corta nenhuma bola. Se o Atlético estivesse sofrendo no jogo aéreo desde o começo do jogo, eu ia falar é um time que tem um problema crônico de jogo aéreo. Mas é um time que tem um problema de jogo aéreo crônico em determinado momento do jogo, que é um momento muito sensível. É um momento extremamente sensível. Que é o fato do momento onde os caras estão mais cansados possíveis. É o momento onde os caras estão mais extenuados possíveis. Então, eu tenho plena convicção, depois de pensar todas as possibilidades possíveis, que, cara, é um desgaste muito grande. É chegar vulnerável num momento muito significativo do jogo. E, cara, isso tem um preço, isso tem um peso muito grande ali no fim das partidas do Atlético, na construção dos resultados do Atlético. que deveriam ser momentos onde o Atlético tinha total capacidade de controlar mais. E, cara, se você pega os acréscimos contra o Botafogo, eu fiz essa opção absurda. Eu peguei os acréscimos contra o Botafogo, doeu ainda mais ver novamente. Cara, o Atlético controla os acréscimos inteiros, cara. O Atlético controla os acréscimos inteiros, inteiro, 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 inteiro. Aí você vai pro erro do Pablo e depois do erro do Pablo acontece a merda. Porque eu acho que é isso. Você tá num ritmo, você tá num ritmo, você tá num ritmo, aí o erro quebra esse ritmo e você fica ali vulnerável. Ah, Tiago, então como consertar? Cara, eu acho que os acréscimos contra o Botafogo é o ideal. O que a gente fez contra o Botafogo nos acréscimos é o ideal até tomar o gol. O que não poderia ter acontecido foi o erro ali, foi o erro ali técnico do Pablo, que é um erro absurdo. Mas assim, é tentar afastar a bola do gol, é tentar segurar a bola, é tentar tirar esse jogo do adversário. E a gente tava conseguindo. Até o Pablo entregar a bola. Então, assim, eu tô falando do problema do jogo aéreo. O problema do erro técnico do Pablo também é gravíssimo. Mas o problema do jogo aéreo, eu acho que você tem o escanteio, todo mundo abaixa um pouquinho a adrenalina, e cara, na cobrança de escanteio, a gente tá vulnerável ali pra uma merda daquela acontecer duas vezes seguidas. Ah, mas a última coisa que o Atlético, ele deve ficar, é marcado por ser um time pipoqueiro. Então, precisa reagir, precisa segurar melhor os jogos, precisa se impor mais em momentos sensíveis da partida, e precisa mostrar que, cara, aquele espírito de time copero que marcou o Atlético por tanto tempo, que segurou tantos resultados, ele não morreu. Sabe? Mas, assim, esse time, esse time, ele começa a criar algumas dívidas desnecessárias. A partir do momento que o time, ele se mostra vulnerável nesse ponto, o torcedor, ele já vai intitular esse time de time pipoqueiro. O torcedor, ele já, pô, o torcedor sai revoltado. O torcedor, ele vai intitular esse time que não tem brilho, que não tem competitividade. No Twitter, eu vi muita gente falando, ah, esses caras são preguiçosos. Pô, mano, um Atlético correu até dizer chega contra o Botafogo e contra o Flamengo também. Então, assim, ah, Tiago, qual seria a solução? Primeiro de tudo, reforçar. A partir do momento que reforça o elenco, a partir do momento que você traz mais jogadores, você perde um, entra outro no nível melhor, a gente começa a usar as substituições, mas ao nosso favor. Porque eu acho que as substituições, em muitos momentos, elas ficam muito discrepantes, né? Sai o titular, entra o reserva, o nível cai, e a gente já não consegue segurar a bola e você vai mantendo os titulares o máximo possível, o time vai ficando desgastado, entendeu? Mais ou menos. Então, acho que a janela vai ser muito importante nesse sentido e, cara, assim, chega um momento que não dá pra errar, né? Chega um momento que é parar de errar, chega um momento que é parar de ceder essa bola, sabe? É parar de forçar, porque eu acho que os acréscimos contra o Flamengo, os acréscimos contra o Botafogo foram diferentes. Acho que os acréscimos contra o Flamengo a gente estava vulnerável. Cara, a maioria do tempo a gente perdia as bolas rápidas, a gente não conseguia segurar. Enquanto o Botafogo estava... Caralho. Vou encerrar o vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido minha teoria e mais do que isso, concordado com minha teoria, mas vídeo difícil de se fazer. Vídeo bem difícil de se fazer. Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.